E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Já peço que você chegue aqui no vídeo deixando o like se vocês gostaram do conteúdo, se vocês vão gostar do conteúdo que vocês vão assistir. Se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda. Chegamos a 95 mil, gente, somos perto de 100 mil inscritos, então bora colaborar, bora compartilhar o vídeo. E ativem o sininho da notificação que sempre que tem informação do Palmeiras, eu trago informações pra vocês. Gente, eu vou falar alguns assuntos aqui bem legais, tá rolando aí já a imagem da nova camisa do Palmeiras, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vou falar também sobre um assunto um pouco polêmico. Então fiquem comigo aí até o final, belezinha? Agora solta a vinheta e bora pro vídeo. Quando surge o alfivete imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar... Gente, só lembrando pra vocês que amanhã vai ter novidades aqui sobre a camisa. Ó, deixa eu ver se consigo levantar aqui, eu sou muito baixinha. Meu sangue é verde, tem essa, tem a camisa da Uma Palestrina, tem os produtos aqui, pra quem viu, arrumei o cenário, coloquei os produtinhos aqui. E amanhã vai ter link, gente, já, pra quem quiser adquirir, tá bom? Com um preço bem diferenciado aí, de quando for pro site oficial. Então aproveitem, fiquem ligados no meu vídeo de amanhã, tá bom? Que vai ter muitas novidades. Não percam o vídeo de amanhã, provavelmente amanhã vai ter dois vídeos, tá? De manhã e depois tem pós-jogo, que amanhã tem o jogo contra o Santos, que eu vou falar um pouquinho, começar falando sobre o jogo de amanhã. Palmeiras treinou hoje, gente, debaixo de chuva, caiu um temporal em São Paulo. A novidade aí é o Rony, que treinou junto com os titulares, gente. Pelo que tudo indica, Rony vai ser amanhã titular. E no lugar do Willian, gente, eu não sei se eu tiraria o Willian desse time, tá? Eu colocaria, tiraria o Luiz Adriano e colocaria o Willian centralizado. Esse seria o meu time lá na frente, Dudu, Rony e o Willian. Confio mais no Willian, né? O Willian é o artilheiro do Palmeiras aí desse ano, então confio mais no Willian do que no Luiz Adriano. Mas não vou reclamar, estou com a expectativa boa aí. Quero que o Rony vá bem, que o Rony ajude bastante o Dudu, como eu já falei aqui em alguns vídeos, né? Que ele precisa de ajuda. E na surpresa também, não surpresa porque no outro jogo também, o Veiga já entrou como titular no lugar do Lucas Lima. Então o Lucas Lima de novo pro banco. E o Veiga de titular. E o resto do time praticamente o mesmo. Gabriel Menino na lateral direita aí, porque os nossos laterais ainda, né? Ainda está machucado. Então basicamente esse é o time que vai entrar amanhã contra o Santos no Paquembu. 4 horas da tarde, Paquembu, a segunda casa do Palmeiras. Então o Palmeiras vai se sentir mais em casa do que jogar, do que se fosse jogar na Vila Belmiro, né? Então é isso, gente. Boa sorte pro Palmeiras amanhã. E fiquem ligadinhos aqui no canal, no pós-jogo que eu vou fazer. Belezinha? A segunda notícia que eu queria trazer aqui pra vocês é sobre o Paulo Nobre, gente. É isso mesmo. O que é o que está acontecendo, Cássia? O Paulo Nobre vai voltar? Acabei de ver a notícia, saiu faz umas duas horinhas mais ou menos, tá? Que o Paulo Nobre hoje almoçou com alguns conselheiros do Palmeiras. Os conselheiros estão tentando convencer o Paulo Nobre a voltar para disputar a presidência com a Leila. Inclusive na foto, eu vou ver se eu consigo a foto e coloco aqui pra vocês. Se vocês estão vendo já a foto é porque eu consegui. Inclusive na mesa eles fazem o 21, né? Que quer dizer a 2021, que vai ter novamente aí a eleição, né? Para presidente do Palmeiras. Gente, eu não gosto de entrar muito nesse assunto de política, né? Porque acaba... Vocês vão falar, ah, você está puxando sardinha para um lado, para o outro. Eu critiquei muito, muito o Gamora e o Cigaliote ano passado aqui no canal. Quem me acompanhou viu o tanto que eu me descabelava aqui. Não gostei muito do trabalho que o Maurício Galiote fez no Palmeiras. Eu acho que ele perdeu um pouco a mão, né? Ele deixou o Matos mandar no Palmeiras. Ele foi um presidente que muitas vezes que precisava dar a cara, ele se escondia, tá? Isso me deixava irritada, isso me deixou irritada. Então essas são as minhas críticas ao Maurício Galiote. Aí está todo mundo falando, ah, a Leila vai concorrer a presidente. Será que dá? Será que vai ser legal? Gente, eu não posso dar uma opinião sobre uma pessoa que eu não sei como vai ser. Então eu não sei se ela seria uma boa presidente aqui. Para mim o Maurício Galiote perdeu a mão porque ele pegou o Palmeiras ali, né? Financeiramente bem, muito bem. E todos os títulos que o Flamengo vem ganhando aí nesse ano passado, nesse comecinho do ano agora, era para o Palmeiras estar ganhando, né? O Palmeiras estar ganhando e foi feito investimentos errados. Trouxe jogadores apostas, investiram em jogadores que não era para ter vindo. Então tudo que o Flamengo está acontecendo com o Flamengo, o Flamengo está passando hoje, era para ser o Palmeiras. O Palmeiras passou por essa fase. Vamos torcer para que o Palmeiras continue numa fase boa, né? Que ano passado não veio título, mas o ano retrasado sim. E que esse ano a gente consiga alguma coisa. Estou aí na expectativa para que a gente consiga pelo menos o Paulista, já de começo com o Lucha, né gente? Então sobre o Paulo Nobre, eu gosto muito do Paulo Nobre, para mim ele é um dos maiores presidentes que já passaram pelo Palmeiras, por tudo que ele fez pelo Palmeiras, né? Salvou a gente, salvou. Era para o Palmeiras estar falido, gente, falido. E ele tirou o dinheiro do próprio bolso e salvou. Tem algumas críticas, algumas coisas que ele não foi legal no mandato dele, tá? Que eu não gostei. Mas, gente, eu acho que ele teve, sei lá, 80% de acertos, tá? Então é a minha opinião sobre o Paulo Nobre. Eu não tenho nenhum presidente, não tenho jogador, não tenho ninguém de estimação. Porque para mim, a única coisa que importa é a sociedade esportiva Palmeiras. Então, se o, sei lá, quem for o novo presidente ou a nova presidente do Palmeiras fizer algo que não me agrade, eu vou falar. Ninguém vai me calar. E essa daqui é a caça, porque eu não passo pano mesmo, tá? E não tenho rabo preso com ninguém. Então, é isso daí. O foco, gente, é sempre o Palmeiras. Então, quem vir tem que deixar qualquer picuinha, qualquer ego, né, de lado e focar apenas no Palmeiras. Que é a única coisa que interessa para a gente, por torcedor. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre os três que eu citei aqui. Paulo Nobre, Leila e Maurício Gagliotti. Deixa aqui no comentário que eu quero ler o comentário de vocês depois. Se vocês concordam comigo ou não, vocês têm todos os direitos também de discordar. E deixa aqui o comentário de vocês, belezinha? Agora, vamos para o último assunto aqui do canal, que é sobre a camisa que tá rolando. Hoje, a Puma e o Palmeiras lançou um teaser lá de como que seria essa camisa do Palmeiras, tá? Gente, eles lançaram, mas não dá pra ver nada no vídeo, por isso eu nem vou colocar o vídeo aqui. Mas essas imagens que eu vou colocar aqui pra vocês já estavam rolando na internet aí, se eu não me engano, desde o começo dessa semana ou no meio da semana. Eu não lembro que dia que eu já tinha visto essas duas camisas. Não, eu tinha visto uma camisa só, a outra eu vi hoje. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês. Qual dessas camisas é a camisa oficial aí desse ano, que vai ser lançada agora em março, gente? Bom, a que parece uma bola de futebol, eu não gostei muito. Na verdade, sabe o que me lembrou? Me lembrou uma colmeia de abelhas. Não parece, gente, olhando pra foto? Então, eu não gostei muito, tá? Lógico, a gente usaria porque tem o símbolo do Palmeiras e tal. Não gostei muito. Eu acho que a pessoa ali que for mais cheinha, na hora que colocar, vai ficar parecendo uma bola de futebol. Mas a outra eu gostei muito, achei linda. Espero que seja ela, tá? Ela lembra praticamente igual, lembra, né? Praticamente igual a camisa da Itália do ano passado. Então, eu achei linda. Eu usaria com certeza. Até vou entrar nesse assunto, porque vocês me perguntam muito, Cássia, por que você não usa camiseta da Puma? Gente, porque é caro, tá? Eu não uso, não é porque eu não gosto. Ô, Puma, patrocina a Cássia aqui, ó. Que aí eu vou usar todas as camisas da Puma. Gente, é porque é muito caro. Ou eu compro camisas oficiais ou eu vou pra jogos do Palmeiras. Então, eu prefiro usar as minhas casuais, né? Camisas... Eu tenho camisas antigas. Eu prefiro usar as que eu tenho hoje do que pagar 250, 300 reais uma camisa e deixar de ir pra um jogo do Palmeiras. Então, é a única opção que eu tenho, tá? Aqui a gente não é... A gente não é rico, não. Belezinha, gente? Estão só respondendo porque vocês me perguntam muito. Pode parecer brincadeira, mas não. O pessoal pergunta muito aqui. Cássia, por que você não usa camisa da Puma? Nossa, eu nunca vejo você com camisa da Puma. Ai, não, 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 não. Então, gente, esse daí é o motivo. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre esses assuntos que eu abordei aqui no canal. Sobre a camisa, se vocês gostaram de uma ou da outra, se vocês acham que vai ser diferente, se vocês acham que essa foto é fake. Deixa um comentário também sobre o Paulo Nobre que eu trouxe aqui e a expectativa de vocês pro jogo de amanhã. Belezinha? Não esqueçam de ficar ligados no canal amanhã. Então, já ative o sininho da notificação se você não ativou ainda, não está ativo aí no seu celular, no seu computador. Belezinha? Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e avante palestra! Tchau! 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 Tchau!